Até o final do Música Contemporânea e agora num registro ao vivo cedido pelo compositor um octeto composto em 2018 pelo grego Thanos Chrysakis. Música cuja estrutura aberta convida à improvisação dos intérpretes que procuram uma fusão de timbres próximos da eletrónica. São eles Vincent Royer e Gil Valentine nas violas, Tim Hodgkinson, Chris Candy e Ioni Silver nos clarinetes baixos, Karim de Fuit e Carla Riz nas flautas com tralto e Jason Alder no saxofone barítono. A direção de Katrina Alder e a gravação numa sessão do Café Otto de Londres em dezembro de 2019. Música 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 Crisakis, Vicente Royer e Gil Valentine nas violas, Tim Hodgkinson, Chris Candy e Yoni Silver nos Quarinetes Baixos, Karen Deflit e Carla Rees nas flautas Contralto e Jason Alder no saxofone baritno. Músicos dirigidos por Katrina Lauder numa sessão ao vivo no Café Otto de Londres em dezembro de 2019 e numa gravação cedida pelo compositor. É assim o final de mais uma música contemporânea, continuação de uma boa noite. Oh, my people What have I done And to feel É assim o final de mais uma música É assim o final de mais uma música Obrigado.